A pró-reitoria de graduação da UEL, a Prograde, está divulgando campanha pela não violência na recepção dos estudantes ingressantes em 2019. Em entrevista à TV UEL, a pró-reitoria de graduação, Marta Fávaro, explica como será a recepção aos novos estudantes. As aulas na UEL vão começar no dia 25 de fevereiro. Então nós temos divulgado em todos os nossos canais de comunicação, telefones e e-mail para que se denuncie o trote violento. Nós queremos que os nossos alunos sejam recebidos de uma forma agradável e respeitosa. E por isso estamos pedindo que todos que se sentirem violentados de algum modo, que denunciem. Porque nós esperamos que a UEL seja um espaço do respeito. Então nós temos um site aqui na pró-reitoria de graduação que tem uma programação para a recepção dos ingressantes. Então os interessados em saber o que o seu curso fará e o que os espaços coletivos vão oferecer, acessem o site e verifiquem e participem da programação. De uma forma sempre a valorizar o humano e o respeito ao outro, que é o que nós temos pregado aqui na pró-reitoria de graduação.